O pronunciamento do atleta foi ridículo, fazendo somente um post no Twitter e no Instagram, onde em nenhum momento pede desculpas à torcida ou à enxergação. Cara, esse texto do Gabigol é revoltante, moleque. Cara, é revoltante. O auge e a queda do Gabigol. Dá pra se considerar queda o que o Gabigol tá passando? Eu acho que dá já, né? Desde 2022 eu acho que já dá pra se considerar queda, né? Querendo ou não. Vamos ver o que temos aqui. Gabriel Barbosa Almeida. Ou o Gabigol, como ficou conhecido no futebol brasileiro por ser artilheiro de praticamente todas as competições em que disputou, taxado para muitos como fracasso na Europa. Porém, para mais de 40 milhões, como um ídolo de uma nação. Graças a Deus ele fracassou na Europa. No dia 11 de janeiro de 2019, Gabigol foi contratado através de um empréstimo junto com o Campeon, Essa camisa é absurda. para atuar no Flamengo durante toda a temporada de 2019. O jogador até o presente momento atuava no Santos, clube que o revelou, após uma rápida passagem pela Europa. Como não conseguiu se adaptar, retornou ao Brasil. Sua chegada no Flamengo foi do tamanho que se esperava. Destaque em todos os jornais do Brasil, o Flamengo, que agora tinha uma nova presidência, iria agir com força no mercado para montar um time que seria campeão de tudo na América. E Gabigol foi então o camisa nova escolhido para liderar o grupo, após Pablo, que atuava pelo Atlético Paranaense, alvo do Flamengo, ter sido comprado pelo São Paulo. Mas a real é que nem Gabigol, e muito menos a diretoria do Flamengo, imaginavam o tamanho do acerto que seria a contratação do jogador, tendo então seu impacto praticamente imediato. Gabriel fez sua estreia no dia 23 de janeiro de 2019, sob o comando de Abel Braga, na vitória por 2x1 em Resende. Mas só veio ao marcar o seu primeiro gol um mês depois, 24 de fevereiro, na goleada por 4x1 diante do americano, também no Campeonato Carioca. Mas foi a partir do meio do ano em que Jorge Jesus assumiu o comando do Flamengo, no dia 10 de junho de 2019, que as coisas mudaram de patamar não só para Gabigol, mas para o elenco inteiro. Com um estilo de jogo extremamente agressivo, onde os jogadores apresentavam forma física muito acima da média vista do futebol sul-americano, o Flamengo amassava todos os times que enfrentava, contando com diversas goleadas. Nossa, que momento que eu vivi. Gabigol foi então com os principais jogadores a serem potencializados pelo time que eu enfrentava pelo Mister. O que levou o jogador naquele ano a atingir seus recordes na carreira, com seus 43 gols em 59 jogos no ano, sem falar das 11 assistências, totalizando então 54 participações em gol e 59 jogos. Números assustadores para o jogador em sua primeira temporada, e ainda mais por se tratar do futebol brasileiro. A sinergia de Gabigol com a torcida era algo inexplicável. Parecia que ele era a representação da torcida do Flamengo em campo. Vibrava a cada gol, a cada recorde quebrado, a cada conquista. Todos naquele momento idolatravam Gabriel Barbosa, o ídolo rubro-nigo. Mas ainda mais do que os números, os gols importantes em momentos decisivos... Olha a vida da Gabriel! ...19. Seja no coração ou na mente de todos os flamenguistas que acompanharam toda a trajetória da conquista da Libertadores em 2019. Com 9 gols em 12 jogos, sendo desses 9, 2 na final, virando o jogo nos últimos minutos contra o River Plate em Lima, e tirando então o Flamengo de uma fila de 38 anos... Nossa, é muito tempo! ...coroando então o Gabriel Barbosa como o rei da América do ano de 2019. A partir dali, Gabriel Barbosa já estava no hall de ídolos do Flamengo. Em uma prateleira altíssima, já que foi o líder de uma geração que venceu a Libertadores, fato que somente a geração de Zico, o maior ídolo da história do clube, havia conquistado em 1981. Sem contar, é claro, com o título do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, atingindo 90 pontos na temporada, recorde até hoje da competição. No final de 2019, o empréstimo de Gabigol chegava ao fim, e o Flamengo fazia de tudo para manter o jogador que havia se tornado o símbolo de uma geração vitoriosa no clube. Então, no dia 31 de janeiro de 2020, o Flamengo concretizou a compra de Gabigol por 17,5 milhões de euros, e se reforçando ainda mais para a temporada de 2020, com a chegada de grandes jogadores... Porém, após uma saída conturbada do técnico Jorge Jesus, graças à paralisação do futebol envolvendo pandemia, o ano do Flamengo não foi tudo o que se esperava, sendo eliminado da Libertadores pelo Racing e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Só restando, então, ao rubro negro, o título do Campeonato Brasileiro. E, mais uma vez, não foi diferente. Gabigol estava lá quando se precisava dele, marcando gols e jogando uma sequência final de jogos absurda sem levar cartão amarelo. Fato muito importante, já que o jogador estava pendurado. Gabigol, então, comando uma arrancada final que culminou no título, deixando o Inter para trás por um ponto, levando o Flamengo a conquistar o bicampeonato seguido e aumentando ainda mais o seu patamar de ídolo para o... 41 anos! ...deixando-se, então, um ano com mais um título, tendo um total de 43 jogos, 27 gols e 12 assistências, somando, então, 39 participações em gol. Em 2021, mais uma temporada conturbada para o Flamengo. Essa aí foi... Essa foi dura. Essa foi dura. Não! Não conta, não conta! Não conta! O Gabigol marca mais uma vez e, pela primeira vez, sente o sabor de perder uma final com a camisa do clube. Após a falha grotesca de Andrés Pereira, o Flamengo perde e vê seu rival, Palmeiras, sendo campeão da Libertadores. Mas, mesmo assim, mais uma vez, Gabriel estava lá, marcando gol em final de Libertadores e lembrando a torcida que ele sempre estaria ali para decidir quando fosse necessário. Caraca, moleque! Eu acabei agora de cair minha ficha que foram três finais, né, mano? Isso porque o torcedor do Flamengo jura que é crise, né? Todo esse tempo, não para com o treinador, bagulho horrível, não contrata, não tem lateral, o goleiro é uma merda. Caralho, uma doideira, tá? Que caralho, que anácio, mano! No ano de 2022, o Flamengo vinha de uma fase terrível após o técnico português Paulo Souza assumir o clube. Sendo esse apenas mais um dos muitos erros que a diretoria cometeu desde 2019. Mas, no meio da temporada, o Flamengo anuncia a contratação do Dorival Júnior para ser o técnico do clube. E, com isso, a reviravolta estava acontecendo novamente. Jogo após jogo, o Flamengo melhorava e apresentava um futebol ainda melhor. Com o time titular já bastante diferente se comparado ao time campeão em 2019, o Flamengo vence a Copa do Brasil em casa contra o Corinthians, após Gabigol mais uma vez decidir o jogo. Marcando o último pênalti da decisão e incendiando o Maracanã. Colaborando muito para a mudança de ritmo das cobranças, resultando, então, no gol de Rodinei e o título da Copa do Brasil para o Flamengo. E, para coroar mais uma ótima temporada do jogador, o Flamengo chega em mais uma final de Libertadores. A terceira em quatro anos. Dessa vez... Caralho, três finais, fô. E quem estava lá mais uma vez para marcar e decidir o jogo a favor do rubro-negro, ele mesmo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Marcando, então, seu quarto gol em finais de Libertadores pelo Flamengo, elevando o clube carioca a ser tricampeão da Libertadores. Naquele momento, para a maioria, Gabriel havia se tornado o segundo maior ídolo da história do clube, já que Zico é insuperável. E, mesmo assim, Gabriel estava lá, no mesmo mal... Tô vendo que tá vindo mais... Bom, pelo menos até... Meu Deus, já tem metade do vídeo ainda. Tô vendo que tá vindo mais gigantesco. Agora só... É o que vocês querem ver, né? Quem não é flamenguista. Agora só com as desgraças dele. É aquele momento. 2023 começa, ano em que Gabigol herdou a camisa 10, que um dia já foi de Zico, e que, infelizmente, foi, sem dúvidas, o pior ano desta nova geração do Flamengo. O time que possui a maior folha salarial e o maior poder de compra da América do Sul iria terminar o ano sem nenhum título. Começando, então, por mais uma decisão inexplicável da diretoria. Demitir o técnico Dorival Júnior, que comandou o time nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado. E a reposição sendo ainda mais controversa, contratando o Vitor Pereira, que até o momento era técnico do Corinthians. E, então, já na primeira competição do ano, o Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou de forma deixatória por 3x2. O Flamengo passa esse jogo em branco e sendo alvo de crítica, já que estava visivelmente acima do peso e fora de ritmo. E esse seria apenas o início de uma derrocada ainda maior do ídolo. Pouco tempo depois, o Flamengo toma a virada humilhante para o rival Fluminense na final do Campeonato Carioca, perdendo o segundo jogo de goleada por 4x1. Final essa em que Gabi teve mais uma péssima atuação e que levou o Vitor Pereira a ser demitido do cargo de treinador. Levando, então, a diretoria a cometer mais um erro estúpido, contratando Jorge Sampaoli. Técnico esse que coleciona mais polêmicas do que títulos. Com 58 jogos... Cara, não tem nada a ver com o Flamengo, mano, Sampaoli, bizarro. ... sem levantar nenhum título e colecionando péssimas atuações e polêmicas. Como o caso da sua festa de aniversário em meio à crise total no clube, convidando os jogadores do elenco e ignorando totalmente a torcida e os xingamentos. Para falar a verdade, a festa é algo muito pessoal. Muitos não gostaram, mas muitos entendem também que é um direito do jogador querer comemorar seu aniversário, desde que esteja de folga, independente da fase do clube. E pra ser bem sincero, mano, eu concordo com essa segunda leva aí. Mas isso não muda o fato de que o desempenho do jogador no ano foi ridículo, assim como da maioria dos demais do elenco. Porém, o pior ainda estava por vir. Em dezembro de 2023, no final da temporada, Gabigol foi até o Podpar, onde em boa parte da entrevista, Igão questionava sobre a possibilidade de ele se transferir para o Corinthians. E em nenhum momento, Gabigol negou tal possibilidade. Balada pro gol! E aberto e flertando com a ideia, elogiando muito a torcida do Corinthians, claramente uma atitude de não querer fechar portas, já que ele estava em um processo de renovação conturbado com o Flamengo. Mas a postura do jogador na entrevista não agradou em nada os dirigentes do clube, e muito menos a torcida, que já havia inflamada pelo péssimo ano de 2023. Após a remissão de Jorge Sampaoli, Tite assume o Flamengo no final de 2023. Adenou. O objetivo principal de disputar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o time garanta a vaga na Libertadores 2024. O que seria um vexame à ausência do clube na competição, se levarmos em conta o investimento que é feito. E com isso, o que parecia ser impossível, aconteceu. Gabigol se tornou reserva do time, dando espaço para Pedro ser o centroavante titular. Já no começo da temporada 24, Pedro segue sendo titular, porém Gabriel ainda tinha diversas oportunidades, sempre entrando no decorrer da partida e sendo titular em jogos bem mais esporádicos. Sua melhora física era visível, mas o seu desempenho ainda estava bem longe dos tempos de auge pelo clube. Até que em março de 2024, Gabigol foi suspenso por negar urinar na realização do exame do antidoping. Begó do peru! Foi tratado como tentativa de fraudar exame, o que resultou no afastamento do jogador, o impedindo de realizar até mesmo treinamentos no Ninho do Urubu. E após 36 dias de afastamento, o clube carioca conseguiu um efeito suspensivo, possibilitando assim a volta do atacante aos treinos e jogos do Rubro Negro. E o que não dá para negar foi o apoio da torcida que foi imediato Os torcedores cantavam seu nome nos estádios, levantavam bandeiras com seu rosto ao lado de Zico, uma forma de... Impressionante, Gabigol. Caralho, impressionante que tu fez, né? O fator renovação ainda não estava definido, já que o atleta e a diretoria do clube não conseguiam chegar em um comum acordo de salário nem de tempo de contrato. Porém, ainda era discutida a possibilidade de renovação. Até que no dia 16 de maio de 2024, Gabriel tem uma suposta imagem vestindo a camisa do Corinthians vazada na internet. E aí, meu amigo? A torcida do Flamengo que o via como herói, o idola trava ou colocava somente atrás de Zico, passou a se sentir traída pelo jogador, pelo ídolo a quem sempre estendeu a mão, que sempre o apoiou e o defendeu das péssimas fases. E, porém, mais, o pronunciamento do atleta foi ridículo, fazendo somente um post no Twitter e no Instagram, onde em nenhum momento pede desculpas à torcida ou à enxergação. Nossa, cara, esse texto do Gabigol é revoltante, moleque. Cara, é revoltante, porque, tipo assim, cara, eu juro por Deus, cara, de coração, porque ninguém, eu já falei isso no Twitter, ninguém, da Tseuduco, Flamengo, é claro, que odeia, outro, vai, pum, veio, veio, tem. Mas, mano, a gente não tem esse ódio todo do Corinthians, tá ligado? Se a gente tivesse falando assim, mano, porra, eu achei a camisa maneira, tava de folga, tipo, mano, pô, peço desculpa, nada a ver, vacilei, errei, fui moleque. Mano, o gênero vai falar, caralho, fechou, Gabigol. Qual é essa camisa aí que eu vou comprar também? Mano, eu falo pra Gabriela direto, mano, eu iria num jogo do Corinthians com tranquilidade, tá ligado? A gente não tá falando de um rival que a turma do Flamengo odeia, mano. Eu acho que é mais pela atitude dele e ele tentar, primeiro, ver como fake, segundo, mano, não sei o que, eu tava de folga, não acho que errei, não peço desculpas e não sei o que, tá ligado? Pô, mano, tipo, caralho, irmão, ele tentou sair pela culadra do bagulho, mano. Pô, é bizarro isso, mano. Ele tentou, cara, é, cara, pô, muito escroto a atitude dele, mano. Visto que até o momento da gravação desse vídeo, Gabi ainda nega que a imagem seja verídica. Ou seja, ele não vê motivos para pedir desculpas, já que ele alega ser montagem. Mas a diretoria do Flamengo agiu rápido retirando a camisa 10 do jogador e o multando... A maior punição da história do clube. Perfeito. ...o primeiro jogador do clube a perder a camisa 10. Uma decisão da diretoria para mostrar que ninguém está acima do clube, nem mesmo um ídolo... Só olhar o Florentino aí, ó. ...a conta os principais colunistas que cobrem o dia a dia do Flamengo e não há mais a possibilidade de renovação. Gabriel Barbosa, até o momento da gravação desse vídeo, não terá seu contrato renovado com o clube e correlação manchada com a torcida que sempre o defendeu. O rebaixando no hall de ídolos do clube e sendo até mesmo chamado de traidor. Então nesse vídeo podemos aprender com Gabriel Barbosa, o Gabigol, o que fazer para se tornar ídolo e referência para uma geração de torcedores e também o que não fazer, caso você não queira perder esse status que batalhou tanto para conseguir. Toda a história não pode ser apagada. O passado não se muda, os gols não serão desfeitos, os títulos não serão perdidos, mas a última imagem que fica na mente e no coração do torcedor é o sentimento de traição que teve, logo por alguém que tanto lhe deu alegrias. E é isso, se você assistiu até aqui, eu só vou pedir... Pô, mano, é que eu te falo, mano, tipo... ...aguda muito na entrega do vídeo e principalmente no crescimento do canal. Além, é claro, de me apoiar a produzir cada vez mais conteúdos aqui para o YouTube. Perfeito, mano, já vou deixar o like aqui. Cara, eu te falo, mano, tipo assim, hein? Cara, eu acho que foi o jeito que ele tratou a parada, não foi o que ele fez, mano. Não foi o que ele fez, mano, porque eu te falo, mano... Cara, se fosse a camisa do Cássio, tá ligado? Mano, se ele falasse qualquer coisa que não o que ele fez, mano, que não o que ele falou, eu acho que ninguém ia levar para o coração do jeito que levou, tá ligado? Pô, foi muito escroto, cara. A torcida, pô, mano... Eu fiquei muito pá com esse bagulho também, mano. Eu fiquei muito pá, velho. Claro que ia levar, não ia, mano. Porque, tipo assim, eu entendo que, por um lado, ele vestir a camisa do Corinthians com os rumores de ele ir para o Corinthians, tem uma parada que eu acho que ele fez de propósito, tá ligado? E ele é esse cara mesmo. Eu acho que a torcida não levaria em consideração que foi, tipo assim, judaria, que foi algo, tipo assim, você traiu, vixou a camisa do rival, não foi essa parada. Só ia ficar assim, tipo assim, ah, mano, porra, se tu quer ir, vai, não fica nessa, tá ligado? Aqui o Arboleda usou a camisa do Palmeiras e ouviu pra caralho também, se não me engano, pediu desculpa e a gente zoou. Então, mano, ia ficar por isso mesmo, mano. Eu acho que ia ficar por isso mesmo, de verdade. Eu acho que ia. Eu acho que ia ficar por isso mesmo.